Olá gente, boa noite, uma boa semana a todos, que Deus abençoe a vida de todos muita saúde, muita paz, muita tranquilidade e hoje nós vamos falar que tal você fazer um pão que tem hibisco, a erva hibisco, isso mesmo e quem vai nos ensinar essa receita que eu adorei é o padeiro Alcino Vendrami, então ele vai ensinar como a gente pode preparar um pão saudável, delicioso em casa, na sua composição vai o conhecido hibisco, será que vai o chá de hibisco? Será que vai hibisco em pó? Que tipo de hibisco que vai nessa massa que deixa esse pão? Diz que fica delicioso, saudável, ele não vai farinha de trigo, só integral, pelo que eu vi aqui ó, tá? Então era um pão assim bem legal mesmo para fazer, super fácil de fazer, viu? Muito fácil, que a gente deve fazer um pãozinho em casa, principalmente um pão saudável, é tudo de bom, né? Então vamos ver se nosso amigo Alcino Vendrami está aqui Já está Seja bem-vindo Alcino Alcino está entrando aí, só mais um minutinho que ele está entrando, daqui a pouco está Inverte Pera aí, deixa eu só inverter aqui, André Tá, fica tranquilo Em casa tem essas coisas, né? Isso faz parte Isso faz parte Ela nem apareceu aí Minha partner Tá certíssimo Tá dando legal Tudo bem e você? Obrigado que você está aqui, viu? E compartilhar essa receita E compartilhar essa receita tão incrível com a gente Vai ser muito legal E eu vou fazer também, vou experimentar Viu? Eu vou te falar, essa receita aqui Na verdade, eu vou olhar um pouquinho para baixo Que eu estou olhando um pouco o telefone Para poder Eventualmente Me focar melhor, né? Tá 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 com problema de sinal, não tá, não? Não? Não, tá bem Tá te ouvindo bem Pra mim você está ótimo aqui Então tá bom Bom, eu vou começar Nós vamos começar de trás para frente, tá bom? Por que que eu vou te falar de trás para frente? Porque eu sei que você gosta de explicar Eu também quero ouvir Alguma das propriedades do hibisco Então eu vou mostrar Os pães que eu tirei agora Às seis e meia da tarde Para poder almoçar pronto Porque em quarenta minutos A gente não consegue fazer um pão É, é E voltando ao assunto do hibisco Você foi um inspirador Porque eu sei que você é um especialista em chás e ervas Quando eu conversei com a Patrícia Eu falei, eu já fiz de uma vez quase a do André Eu vou fazer de uma vez Poxa, que ideia boa, né? Legal Pode falar A gente usar as ervas Em forma de chá Como complementos na culinária É tão legal, né? Eu acho tão incrível isso Hoje E uma que as pessoas estão usando muito Os alimentos, pãs, né? Que são aqueles alimentos não convencionais No seu dia a dia Que tem inúmeros alimentos convencionais Que não é convencional Hoje E que é muito nutritivo Muito gostoso E tem muitos alimentos Que nascem azedo no seu quintal Você pensa que é mato E não é mato É alimento Serralha Azedinha Taioba Você tem inúmeros alimentos Que você usa Hoje E por que não usar os chás também Associado Aos alimentos Por que não? Eles aromatizam Melhor aceleram o metabolismo Você pode usar várias ervas Pra fazer receitas Que eu acho que dá muito certo E é muito legal Deixa eu ver Eu tô com a gaveta Porque eu sei que eu tô tomando um suco Vai Isso faz bem Todo mundo tem que tomar muito suco agora De frutas mesmo É Eu tenho a ser Você Acabou o som Não, eu tô te ouvindo Ah, tá Não, eu tô te ouvindo Fala uma coisa É uma pergunta Até uma pergunta interessante Pra quem tá assistindo O chá No caso As propriedades do hibisco Já que eu utilizei Pra fazer o chá Vão pro pão? Porque ele vai ser assado Né? Eu não vou consumir o chá Sim Não dá pra saber Não dá pra saber Vai nas propriedades Sim Tem o hibisco solúvel também O hibisco você pode usar Ele na culinária Ele não perde de maneira alguma Tá? O hibisco Ele tem fibras Ele acelera o metabolismo Ele ajuda A tirar a compulsão por doce Ele controla a compulsão por alimentos É E faz muito bem O hibisco em forma de chá Você pode colocar nos alimentos Pode colocar ele nos sucos Complementar algum suco Você vai fazer Um suco de hibisco com abacaxi e hortelã Pô, é maravilhoso Geladinho Entendeu? E ele tem propriedades Que aceleram seu metabolismo Na função de perder peso Ajuda no bom funcionamento testinal Tá? No funcionamento testinal Tira ajuda na compulsão por doce Que tem muita gente Que tem dificuldade E tem muita compulsão por doce Ele é um grande auxiliar E ele pode ser usado Nos sucos Na culinária Ele não perde as propriedades É bom saber E comer um pãozinho com hibisco Já que ele ajuda a emagrecer Pelo menos a consciência pesa menos Pesa menos Com certeza Mas você está usando uma boa farinha aqui A farinha de trigo Quanto mais Todas as farinhas Quanto mais Não só a farinha Mas qualquer alimento Quanto mais processado Pior ele é Quando você processa muito alimento Ele perde Em termos nutricionais Ele perde muito A própria farinha de trigo As pessoas falam Pô, mas farinha de trigo Da época de Cristo Como é que farinha de trigo Pode fazer mal? Mas ela começou a fazer mal De tanto passar por tantos processos Mas a farinha de trigo Quando ela não passa Por tantos processos Ela tem nutrientes Ela tem fibras Ela entra na corrente sanguínea De uma forma muito mais lenta Então ela não dá picos Entendeu? Então assim Então como ela entra Na corrente sanguínea Mais lento Ela não dá picos De açúcar no sangue E de gordura no sangue Quando você usa Quando você usa A farinha branca Ela entra na corrente sanguínea De uma forma muito rápida Então sempre que você usa Qualquer não produto Não muito processado Você tem ganhos Muito legal Igual o açúcar Tudo que for Branco O açúcar Quanto mais refinado O açúcar Já não é um grande alimento Porque tem crescido muito A questão da diabetes Mas quando você usa um açúcar Que não é muito processado Que é o demerara O açúcar cristal Aquele mais escuro Ele tem mais nutrientes Ele tem ferro Que não perde Porque o açúcar Rapadura Tem muito ferro Melaço de cana Tem muito ferro Então para combater Anemia É muito bom O açúcar refinado Ele é o pior E o açúcar Precisa ter cuidado Porque é o alimento Que o câncer Mais gosta Também não sabia disso É Bom Eu vou lavar a mão Porque eu pedi Nós vamos começar do fim Minha cozinha é meio apertadinha Pequenininha Eu acabei Pelo seguinte Hoje Eu acabei o pão Era umas seis e meia Eu comecei a fazer o pão Eu quero dar uma aula hoje Para quem está assistindo Tá bom Dar umas dicas Bem reais Inclusive para você Que gosta da cozinha Uma dica pequenininha Simples Que pão que você vai fazer Eu comecei fazendo o pão Hoje À onze horas da manhã E eu brinco Quando eu dou curso Que é para as pessoas Não esquecerem mais Eu dou banho na farinha Se for que dá banho na farinha Então é o seguinte O ideal para você fazer Um pão Que não vai muita coisa Ovo Manteiga É o que a gente chama De autólise Você pega Toda a quantidade de água Que vai naquele pão Ou pelo menos Noventa por cento da água Para quem tem um pouco De problema Com as mãos Para fazer a sobra Põe na farinha Mistura E deixa descansar No mínimo Quarenta minutos Isso se chama autólise O que acontece Você hidrata A farinha Fala Agora vem um branco aqui A farinha É Mas o O glúten Você hidrata o glúten O glúten Você vai hidratar o glúten E fica mais fácil Para sovar O seu pão Vai ter uma hidratação melhor E ele também Vai desenvolver um tamanho Vai ser diferente Isso é muito legal Agora Quando o pão É feito Com farinha Integral Ele é um pão Que tende a crescer menos Porque a farinha É mais pesada Não adianta A gente Querer um pão Integral Esse nosso Hoje Vai ser setenta por cento Integral Mas você pode fazer Esse pão Cem por cento E no decorrer Da receita Eu até vou explicar O que você deve fazer Se quiser fazer cem por cento É um pão mais seco E você tem que estar acostumado A comer pão Integral cem por cento Isso é muito difícil Não é um pão É que nem pão sem glúten Mas você quando faz autólise Fica mais fácil a sova Ele absorve a água Mais fácil Você hidrata melhor O seu pão E ele vai crescer mais Bom Então eu comecei a fazer Às onze horas E se você quiser Ter uma fermentação Um pouquinho mais longa Em vez de usar os trinta As trinta gramas Que isso é o padrão Da receita Você bota quinze Mas você lembra Que você vai ter que Ficar olhando E aí Pra ver a hora Que ele tá no ponto Pra poder ir pro forno Porque perde estrutura E tudo Bom Com tudo isso Quando foi Quase seis horas Nós colocamos no forno Então Eu fiz de duas formas O pão pra gente olhar Vamos ver se dá Pra vocês verem aqui Vou tirar essas facas aqui Ficou bonitinho Arranjo Dá pra ver Nossa Ficou lindo hein Ficou bonito Tá Essa gereia De frutas vermelhas Sem nenhum aditivo Com demerara Na aditiva até tem Tem conhato Que o álcool ajuda A conservar Ah Mas depois que vai no forno O álcool desaparece Então Mas eu descobri Com o chefe Luiz Faria Que é muito joia Que o álcool ajuda A conservar Bom Esse pão Eu assei Nós vamos conversando E vocês façam as perguntas Eu assei a 180 graus Então ele tá com aspecto De pão De forma Uma temperatura menor E mais macio Se você tem algum problema Para mastigar um pãozinho Mais duro Você assa Esse aqui a 180 graus Dá pra assar Essa temperatura Aí eu fiz esses dois rústicos Olha que bonito Só que o que eu fiz Nós assamos Esse aqui E esse aqui A 230 graus Com vapor E esse Eu vou abrir Eu botei a azeitona verde Preta nele Você vai ver Que pão lindo Olha É uma arte O pão O pão você tem que saber Não tem a pressa É o tempo dele Não tem jeito Não é? Será que vai dar O tempo? Vamos ver se vai dar O barulhinho Opa Esse barulhinho Que é É Esse é barulhinho De pão fresco De pão fresco Olha Olha que lindo Eu saborizei Com a azeitona Então não tem azeitona Em quantidade Assim Mas Isso Dá pra ver Azeitona Dá um sabor Maravilhoso É verdade Aroma É Então como a temperatura dele Foi mais alta Ele ficou mais Cascudo Tá Esse aqui Vai fazer barulho também Olha Não Mas esse É o barulho de pão fresco É uma delícia Esse barulho Pronto Olha que bonito Que massa bonita Essa não Vocês vão aprender agora Falei que eu ia dar Dica pra todo mundo Muito legal E outra coisa As pessoas que estão passando Você sabe que o João Você conhece o ator João Vitti Não é? Conhece? Conheço Conheço Eu lembro mais ou menos É É O João Vitti É um ator incrível Ele A esposa Os filhos O filho dele É casado com a Tata Werneck Tem uma netinha agora O João Vitti Com a cara tão jovem O João Sempre foi especialista Em pão O João Quando estava fazendo novela Ou teatro Mesmo quando ele fazia teatro Quando ele morava aqui em São Paulo Agora está morando no Rio de Janeiro Ele fazia uns pães maravilhosos Entendeu? Você vê um ator Uma pessoa conhecida Famosa Que fazia pães Para vender E por que não? Né? Porque Sabe? Eu acho bacana isso Você ter sempre na manga Mesmo você ter uma profissão Você ter uma segunda renda Alguma coisa você pode fazer Em algum momento Principalmente nesse momento agora Quanta gente que está De repente desempregada Precisando ganhar uma grana Por que não Partir para a comida? Fazer um pão Vender para a família Você sabe que eu tenho um amigo Que eu tenho o maior respeito O maior carinho por ele Que é o Paulo de Almeida Ele fez um monte de novela Do Benedito Rui Barbosa Ele cozinha muito bem E ele faz um cuscuz paulista Que todo mundo fica apaixonado Isso está virando também Uma segunda profissão Para o Paulo de Almeida Que é meu amigo Por que você também não pode Você que está aí desempregado Precisando de ganhar uma grana Por que você não arrumar Uma outra profissão Na alimentação Que você pode começar na sua casa? Não é, Alcino? É, eu estou Eu vou te falar Para mim Agora deu uma Uma paradinha Que eu tinha um canto Uma cozinha E o prédio Estava para ser alugado Um prédio inteiro Estava alugado E eu fui embora Deu uma parada Mas já me ajudou bastante Viu? Eu vou ser bem honesto Para você E é uma situação De fato Menos desconfortável Quando você tem Essa possibilidade Eu pelo menos Me viro muito bem Na cozinha Agora eu estou apaixonado Por crostata E estou apaixonado Por focate As minhas focate Aliás, eu mostrei Acho que quando eu mandei Para vocês uma foto Uma coisa Uma crostata Parece um quadro Estou encantado Pelas É lindo Ela me mostrou A Pátria me mostrou Lindo Maravilhoso Então hoje A minha paixão Na panificação Está junto A focate Que é um pão eclético Na Itália Tem aqui Essa sanduíche Elisa Às vezes Ambulha E tal E o pessoal Tem Isso me disseram Não conheço Que é comum Você achar Essas Eles chamam de Tipo focate Elisa Não outro apelido Para ela Mas são Casas que tem As focate Você faz um sanduíche Frio Que é fantástico É um pão eclético Você põe com o que você quiser E as minhas crostatas Então eu tenho me virado Nessa pandemia Com isso Ela é frita Ou é assada? Não É assada Qual Você chama O que Da focate Isso Não Na verdade É que o brasileiro Confunde Aqui A focate É com aquele Aquela outra Que é da América do Sul Que eu acho Que é Eles chamam de Fogaça Ou chamam de Fogaça Isso mesmo Então não tem nada a ver Então não tem nada a ver É assado É que eu não fiz É um pão É um pão É quase essa receita Que a gente vai fazer Assim Básico Só que depois De determinado momento Você acrescenta Mais ou menos 5% De azeite De oliva Nossa Deve ficar muito gostoso É E depois A forma tem que ser Não é untada Ela tem que ser azeitada E aí Você vai deixando ele crescendo E fazendo as bolhas Ele vai fazendo as bolhas E você vai ficando com os dedos Na hora que ele vai pro forno 20, 30 minutos antes Daí você dá o último furo Põe alecrim Sal grosso Eu costumo Eu costumo não Eu tenho muita paixão Aquela cozinha Eu acho que eu consigo passar isso Quando eu dou uma receita Passa, passa E é apaixonante mesmo A culinária Ela é uma arte Você pode Quem gosta de cozinha Se você for fazer uma abobrinha Você vai fazer ela Diferente Porque você é apaixonado Você gosta Então você vai pôr alguma coisa ali Diferente Né? Você não vai jogar ela só na panela Esse é o segredo da cozinha E que tanta gente está descobrindo Né? Olha Você falou uma coisa Eu tinha notado aqui Para um outro dia Me fizeram um convite Muito fantástico Né? Esse foi quem me apresentou Para você A Carmen Aquele congresso dela O primeiro congresso Brasil tropical A Carmen A Carmen é maravilhosa É Ela ajuda Ela só ajuda todo mundo Né? Só Só Minha mãezona É a mãe da cozinha É a Carmen E na abertura Da 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 Eu fui convidado Para fazer Eu li Eu vou ler agora aqui Porque é muita coisa Eu estou com tanta coisa na cabeça Meu HD já está cheio Né? É um poema Do Mia Cota Que você falou Em cozinhar Em amor E ele escreveu Ele escreveu muito bem Sobre a cozinha Esse poeta português Com certeza você conhece Você tem cara de português 50% Eu tenho que ver É português A minha metade Que é portuguesa Que acerta é italiana Eu tenho 7,50 Por parte de mãe Tanto Da minha mãe Paterna e materna É português Do meu pai Materna e paterna É italiana Eu brinco Que metade Que acerta é italiana É que é português Mas eu adoro Os portugueses São fantásticos E Esse poema Do Mia Cota Você vai Permite Eu vou ler É bem pequenininho Lógico Fica à vontade Cozinhar Coisas boas Nesse momento Ah, isso é verdade Nossa, a gente ouve Coisa ruim A gente só tem ouvido Coisa ruim Cozinhar É o mais Privado E arriscado ato No alimento Se coloca Ternura E ódio Na panela Se verte Tem o perigo O veneno Cozinhar Não é serviço Cozinhar É um modo De amar os outros Mia Cota Nossa Que lindo É verdade Olha Curtinho E muito real Muito verdadeiro Porque a gente fazer A gente fazer comida Só pra gente É ruim É bom A gente fazer Pra compartilhar Com o outro A gente fica tão feliz Não é? É lindo isso É Alimentar o outro É tão lindo isso É vida É vida É vida É o alimento É vida É o que ele coloca ali Eu não consigo cozinhar Sem vontade Dormir Ontem foi no aniversário E a gente fez uma bacalhada Parabéns Obrigado Muita felicidade Muita saúde Que Deus te abençoe muito Amém Vem me abençoando Graças a Deus Bom E aí onde eu acabei fazendo Um bacalhau diferente Você falou Sim Lógico O aniversário O aniversário foi seu Mas quem foi presenteado Foi os outros É Cozinheiro é sempre assim Meu filho Fizemos um cheesecake fantástico Comecei a estudar Um monte de receita E diminuiu o açúcar Não usei leite condensado Usei um pouquinho Porque eu achei que ia dar liga Enfim Ficou ótimo Bom André Eu posso começar A fazer a receita Você vai lendo Eu vou dar as mãos Pode Pode começar Mas a gente vai dar a receita A receita antes Para as pessoas marcarem Eu só queria falar para você Que eu tenho um carinho Tão grande Pela culinária Esses anos todos Que eu faço televisão Eu se tornei tão amigo De tantos culinaristas E eu vi Quantas pessoas Cuidaram Formaram a família Comprou casa Formaram os filhos Passou a ter uma profissão Através da culinária Né Quanta gente A que a gente conhece Que até é conhecido hoje Que do nada Descobriu Na sua própria cozinha Esta arte de cozinhar E começou E nem acreditava Que ele poderia ser capaz De se tornar Um grande profissional E está cheio De pessoas conhecidas Hoje A Palmeirinha A Palmeirinha É uma pessoa Que eu acho Que é um espelho Para qualquer pessoa Que mulher incrível A Palmeirinha Conheço muito Uma amiga querida A vovó Palmeirinha Que é a vovó De todo mundo Criou os filhos Passou a profissão Para netos E é uma pessoa Extremamente respeitada Com seu jeitinho De vovó Com seu jeito Cheio de amor De carinho Com as pessoas Com a sua simplicidade Né Ela criou uma família E não só ela Luzinete Veiga Quantas Milhões De pessoas Criou uma família Através da culinária Eu acho isso Divino Maravilhoso E a culinária É um espaço Que dá oportunidade Da gente De a gente inventar De criar A gente não tem que ficar Só em cima de receitas não Inventar novas receitas Eu acho que é isso Essa paixão Que é a cozinha Eu sou apaixonado Pela culinária Adoro Eu não consigo Conseguir receita André Não tem jeito É impossível É impossível Os meus pães Eu que crio A carne Então sempre me Põe alguma coisa E fala O que você criou E é uma verdade O cheesecake Ontem ficou fantástico Essa geleia Que eu mostrei Aqui Não sei o que eu passei Acho que eu vou agora Ah mostrei ali Na geleia Também o que fiz Tudo bem Fazer geleia Não é nada Extraordinário E alguém me perguntou Ah agora sexta-feira Eu vou fazer uma live Para a carne Estou fazendo Vou fazer uma crostata Que a geleia De cobertura É manga com maracujá Nossa E coloquei Licor de laranja Mas por que? Porque ajuda a conservar Porque vai para a geladeira Não tem conservante Tem que ter alguma coisa A gente sabe que não tem jeito Apesar de ferver Demora um pouquinho mais E o álcool ajuda A conferir A conferir um tempo maior A esses produtos aí Esse pão Você vai dar receita Esse pão você pode fazer Com uva passa Mas uva passa Eu aconselho A hidratar No rum Então para mais ou menos 300 gramas de rum Você vai colocar Um shot Uma dose Uma dose de rum Eu adoro Uma bebidinha Isso aqui é um shot Uma metidinha Então para cada 300 gramas De uva passa Você bota uma dose De rum Que ela vai chupar E você não vai precisar Despremer No caso Nesse pão Que eu fiz Com azeitona É uma dica Para quem vai fazendo O que eu te falei Que eu ia dar dica Em relação ao Autônese A primeira Essa é fantástica Vocês não esqueçam De dar banho na farinha Lembra do alcino Dar banho na farinha Gostei desse banho Gostei desse banho Na farinha Gostei Vou fazer Você não vai esquecer Nunca mais O autônese Que não é estranho Quando colocar Azeitona Precisa lhe dar Uma espremida nela Porque o excesso De água Atrapalha Depois no crescimento Do pão Você vai ter problema Para enrolar O pão tem que ter O pão Precisa ter esses cuidados Tem Você perde o ponto É verdade Dá para pôr Gota de chocolate Vapassa Dá para pôr nada Como esse daí Para tomar um café Sem nada Eu acho Legal Um chazinho Dá para pôr Umas gotinhas de chocolate É show Bom Eu vou dar as mãos Você vai falando Eu vou mexer No pão Vou falar na receita Vamos lá A receita Você vai precisar 350 gramas De farinha de trigo Integral 150 gramas De farinha de trigo Bem O que é a farinha de trigo Bem? Branca 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 Se você não quiser Colocar Branca 500 gramas De farinha Integral Tá? Mais 300 A 330 gramas De chá De hibisco Para a água De hibisco Colocar 3 colheres De sopa De hibisco Para chá Então você vai pegar Ó Só para explicar aqui Para as pessoas entenderem Você vai pegar 330 gramas De chá De hibisco Pronto Não é isso? Isso Você pega a água Ferve E faz o chá de hibisco Porque é o seguinte A farinha Eu posso fazer uma parte Sem medo Pode Nós deve A farinha integral Você consegue hidratar Lembra do banho na farinha? Você consegue hidratar A farinha integral Mais De que a farinha branca Então você consegue Colocar Mais ou menos 65% De água Em pão integral Se você Fizer Esse pão 100% Integral Eu aconselho Até peguei aqui Você colocar Para cada Meio quilo De farinha Integral Colocar Uma colher De sopa Bem cheia De azeite Na massa Depois que você Sovar Porque daí Ele vai ficar Menos seco Sabe? Vai ficar gostoso Então A sua receita Anotem Aí eu me pergunto A gente vai passar Na azeite Soxcar Fiquem à vontade Para me perguntar Por favor É um prazer É um prazer Atender todo mundo Ainda mais Vindo daí Quando é Isso Ó Para você preparar O chá Você vai colocar Água para ferver Quando a água estiver Fervendo Você coloca Três colheres De sopa De hibisco Aquela folhinha De chá De hibisco Tá? Deixa levantar A fervura Mais ou menos Entre 10 e 15 Não É Ah tá Agora eu entendi Tá Ó Você deixa levantar A fervura E reserva O chá Desliga o fogo E reserva Deixa esfriar Entre 10 e 15 gramas De fermento fresco Ou Três quartos De grama Do seco Menos Um pouco De meio pacote Motivo É aumentar O tempo De fermentação Então são 15 gramas De açúcar Demerara 10 gramas De sal Amassar As 330 gramas A 350 graus Assar Assar A 230 É 230 graus Por 35 A 40 minutos Dependendo Do forno Para fazer Uma casquinha Ao colocar Ao forno Borrifar Água É Pelo forno E até Até sobre o pão Já entendi Vai borrifar Você pega um borrifador Joga no forno Né Um pouquinho de água Você enxaca o forno E borrifar um pouquinho Também no pão Entendi Vamos passar junto De novo A receita Vamos lá Eu vou falar Porque Estou eu aqui Está quente Aqui A parte Me passou Aqui Acho que ficou Confuso Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Para a receita Pode Então Nós vamos fazer Essa receita É para 500 gramas Total de farinha Certo? Tá 350 gramas De farinha integral 150 de farinha branca Tá É Uma dica legal Para comprar farinha Eu sempre me pergunto Vocês prestarem atenção Na farinha branca Onde está escrito Atrás Por proteína Em grama Sempre olhar No mínimo 5 gramas De proteína Porque aquela medida É para 50 gramas De farinha Farinha que tem 5 gramas De proteína Como a nossa medida Padrão é em 100 Ela vai ter o dobro Então seria Uns 10 gramas De proteína Para cada 100 gramas De farinha Esse pão Aguenta mais água Tá Isso é uma dica legal Que o pessoal Não costuma dar Viu É verdade 350 gramas De farinha integral 150 de farinha branca Tá Certo? Como nós estamos Usando Farinha integral Ela aguenta mais água Vocês podem chegar Bota 300 gramas De água Ou 300 ml Mas é que o ml Às vezes ele dá diferença E vai colocando Devagarinho Se perceber que a massa Comporta água Então até 330 gramas De água Lembra que essa água Como nós fizemos Um chá de hibisco Eu aconselho você Fazer o pão de hibisco Com o chá de hibisco Que você já fez Deixa a água esfriar Agora é outra dica É muito comum Pegar uns pães Feitos no interior Com água morna Leite morno Água morna Vocês já devem ter pego De monte isso Muito Por que eu não uso Água morna Ou leite morno? Porque é sabido Que o tempo de fermentação Quanto maior Melhora o pão Ele não fermenta Na barriga Por isso hoje Está essa moda Do pão De fermentação natural Porque ele tem Uma fermentação maior De tempo maior Certo? Se você usar água fria Imagina o cara Fazendo um pão Em Belém do Pará Birigui Minha cidade lá Lá é 40 graus Na sombra Formiga Não é ninguém Queimou o pé É mais quente É complicado Você vai ter um pão De duas horas O ideal é um pão De pelo menos quatro Então eu uso tudo frio Água fria Ovo frio Ovo de geladeira A manteiga não Porque dá trabalho Para sovar Então a manteiga Eu deixo em temperamento Para o ambiente Porque é mais fácil Mais ovo Água Até farinha As padarias Costumam manter De geladeira Então vamos lá 350 de farinha Integral 150 de farinha branca 300 a 330 De hidratação De água No caso Chá de hibisco 15 gramas De açúcar Se você quiser Você pode diminuir O açúcar É que o açúcar Dá uma corzinha 10 de sal E o fermento Eu gosto mais De fermento fresco Mas para quem Não tem o hábito De fazer o pão Com frequência Melhor o seco Então menos De um pouquinho De meio pacote De fermento Seco E você vai ter Uma hidratação Não O seco é o de Pacotinho O fermento seco Aquele Flashman Que a gente acha Pacotinho Tem supermercado Isso O fresco Acha também Mas o problema É que o fresco Não tem Em um mês Um mês e pouco Você tem que jogar ele fora Porque ele vai perdendo a força Ele não instala Ele não apodrece Ele perde a força E o de pacotinho Dura Né? É Dúvida? Não Não Beleza? Para mim está tudo certo Então está super fácil Receita 350 gramas De farinha de trigo integral 150 gramas De farinha de trigo Normal Branca 300 a 330 ml O grama De chá de hibisco Para fazer o chá de hibisco Você vai pegar Esta quantidade De água Pode ser 330 ml De água Você põe Para ferver No chá de hibisco Você vai colocar Três colheres de sopa E pôr para ferver Você vai reservar E deixar esfriar O seu chá De hibisco Vai usar ele frio Tá? Você vai colocar De fermento De 10 a 15 gramas De fermento Não é isso? Fresco Fresco Isso mesmo Sempre a menos da metade Ou 3 quartos Do fermento seco Pode ser É 15 gramas De açúcar demerara E 10 gramas De sal Só isso Só isso Faz assim Mão na massa Bom Eu já deixei tudo pesadinho Tá? Para a gente não ficar Perdendo tempo O que nós vamos fazer? Vai misturar A farinha branca Com a Com a integral Para ficar mais fácil Tá Bom Percebam que o meu bowl Não é Dos programas de TV Porque a minha mão é grande E não cabe naqueles bowls Bonitos de vidro Não consigo usar aquilo Não tem jeito Acho bacana Mas Gostava muito Do Benjamin Abrão Eu fico Imagina Aquele com aquele Homem zarrão Com aquela mãozona Daqueles bowls Como é que pode? Bom Vamos lá Eu não fiz autores Para poder fazer o pão Na frente de vocês Então aqui nós estamos Com o chá Já está medido Olha que cor linda Esse copo Não dá As 300 gramas Tem mais um pouquinho Aqui Que vai ficar Mais bonitinho Ali Tá Pão tem que ter medida Não dá Para fazer a olho Senão não dá certo depois Pão sem medida Não existe Ainda mais se alguém Quiser fazer para vender Vai perder dinheiro Se não usar medida Sim Obrigado Olha Aí está falando Aquela coisa Que é hidratar A farinha Viu Que falou lá no começo É Isso seria legal Se você Você fazendo isso aqui Deixar ele descansar Por 40 minutos Mas aí a gente faz assim Agora aqui já é diferente Já chegou uma hora Que já não Não vai dar mais Você vai mexer mesmo A farinha Se você quiser Fique dentro Que eu não consigo Bom Quem mexe com Vai ficar Quem mexe com bolo Com culinária Não tem anel E unha também Meninas Esquece que não dá Para fazer unha Sem esmalte Unha curtinha 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 Não tem jeito Bom Agora nós vamos sovar Vamos lá O açúcar Fermento E o sal O sal O melhor momento Para o sal Vai dar pelo menos Uns 6 a 7 minutos De sova E aí a gente Sovar o sal Colocar o sal O sal Atrapalha um pouco Às vezes O desenvolvimento Do fermento Agora eu vou fazer Na bancada Nossa A mata já Começa a ficar Bonita Olha Ela tem uma cor Maravilhosa Quem não O fermento Está derretendo Está vendo Mas olha que cor Dá para ver direitinho E o pão Fica Aqui na TV No telefone Talvez não dê Para ver a cor Do pão Mas a massa Fica com essa cor Depois de assada Bom Alcino Se alguém quiser Não quiser colocar O hibisco Se quiser colocar O suco de beterraba Pode ser? Pode Eu já fiz pão Com beterraba Se a pessoa Não Se a pessoa Não Não Como chama? Se a pessoa Não 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 se incomodar Com a beterraba Beleza Eu fiz pão De beterraba Já O que dá para fazer Só um minutinho Aqui Eu vou Botar um pouquinho De farinha Fumaceia Tá Aí Se a pessoa Quiser fazer Com a beterraba Até ralar A beterraba É legal Tá Por causa das fibras Isso Isso Se você não se incomodar Com o gosto Da beterraba Sim Aquele bolo Como é que é o nome do bolo? A carne é especialista Blue velvet Não Blue não Blue é azul Red velvet Red velvet É a carne É Então Esse é um pão Só que é porque Tá na minha madeira E a madeira Acaba grudando Tá vendo? Outra coisa legal Isso aqui É outra dica Vocês podem reparar Que lá fora Quando você acha Um cara Fazendo pão Na Europa Eles estão Em bancada De madeira A Anvisa Não deixa Aqui no Brasil Tá Mas e por que Da madeira? A madeira Não transmite calor E nem frio A massa Não esquenta Não esquenta E nem esfria Bom Agora nós já demos Uma Agora o sal O sal Você deixa por último Se esse pão Fosse um pão 100% Farinha integral Essa hora Eu vou pôr aqui Pra vocês verem Pra mim não tem problema nenhum Porque eu não vou perder o Você pode colocar O azeite Que deixa ele mais macio Só um pouquinho Só pra pessoa ver Tá Tá bom? Aí você enfia o dedinho Dentro dele Aqui deve ter dado Menos de uma colher Um pouco Isso aqui ajuda Que nem minha mãezinha Faz pão Desde 14 anos Tá com 80 e Não pode falar a idade dela Tá quase 83 Tá bom? Então não pode contar E ela hoje Ela ria Ela tá aprendendo A fazer pão com você Ela só quer pão integral Agora Mas por causa disso Coloca uma massa Vai ficando diferente O pão Fica com gostinho Do hibisco Aquele azedinho Do hibisco Ou não? O azedinho E o aroma Você sente Pergunta aí Quem tá filmando Comeu hoje Fica ou não fica? Fica E tava muito crocante Delicioso Delicioso Com aquele azedinho É muito bom É bom mesmo Eu gosto Nossa Bom E obrigada pela dica Do tirar o desejo do doce Vou fazer um litro amanhã Bom Eu vou dizer pra você Eu vou dizer pra você Que ele tá com a sova legal Ele não vai dar ponto de véu No tempo que eu tô sovando aqui Porque É o brilho do pão Usando farinha integral E farinha integral Ela é mais quebradiça Né? Sim Isso aqui não tira o ponto do pão E eu não tô botando farinha Pra deixar ele duro É só pra ele não grudar Sim A gente não acerta pão Com a farinha A gente acerta com água Tá? Os padeiros de plantão E ninguém não fazer pão Acerta sempre na hidratação Não na farinha Você vai começar a ficar duro Tá vendo? Minha massa continua mole Tá Aquela coisa que a gente fala Ah, pão integral molhadinho Tem que ter pão integral seco É a técnica, né? É Pra ele ficar mais molhadinho Tinha uma espátula Minha espátula tava aí Pronto Não rasgando o pão Eu tô tomando cuidado aqui Pra não balançar Porque aqui tá tudo de quebra galha Não, não tem problema Na minha mão que não pode balançar É verdade Bom, quer ver? Vamos fazer o teste Ah, tá Quando ele abriu assim Ele já tá Ele vai quebrar na farinha aqui Mas, ó Ele tá abrindo E outra coisa Ah, não pode grudar na mão o pão Quer ver ele grudar na minha mão? Ó Se eu fizer isso aqui, ó Grudou, não grudou? Mas não é esse o ponto do pão, tá bom? Esse pão não tá grudando mais É isso aqui, ó Minha mão até tá um pouco suja de massa Mas, ó Não grudou Agora, se eu pegar o pão e fizer isso aqui Ele vai grudar Ah, tá com a farinha nele Não pode É, que estão interessados Tá vendo? Então nós acabamos dando uma dica Bom O que nós vamos fazer agora? Agora é aquela hora que eu brinco Que é a hora da dobra É a hora de fazer O nananenê do nosso pão, né? Aqui não tem farinha Aqui ele tá É, a bancada tem que pôr farinha Não tem jeito Você vai assar o pão também Né? Você põe sempre farinha Isso O pão Ele deixa quanto tempo aí pra crescer? O ideal Depois da massa pronta Então, aqui é o seguinte Ó Eu vou fazer a primeira dobra Isso aqui é uma dobra, tá? Vamos lá, ó Você abre sua massa Puxa aqui pra dentro Sempre puxa pra dentro Deixa a última ponta aqui Tá vendo? Ó Faz um travesseirinho E puxa a massa aqui, ó Sem ela quebrar Acabou Tá aí, ó Trinta minutinhos Você vai deixar essa massa descansando Eu uso plástico Tá lá no cantinho Pera, pera, deixa aí Eu pego aqui Esses plásticos aqui Cada vez que eu vou numa dessas quitandas Eu pego alguns, trago e abro e guardo Pra fazer o nosso descanso, né? Deixo ele aqui Por trinta minutos Daqui a trinta minutos Deixa eu pôr ele pra cá Pode pôr ele pra cá Pode pôr ele agora que é mais Eu só pergunto, né? Daqui a trinta minutos Nós vamos Vamos fazer no programa A gente vai dar uma Faz mais uma dobra E eu acho que depois de trinta Com esse tempo agora Tá menos quente Dá pra você fazer, então Uma dobra agora Uma dobra daqui a trinta E uma dobra Depois de trinta de novo Trinta, quarenta Até isso não precisa ser exato Com despertador, não Que aí o que vai acontecer? Cada vez que você faz a dobra Você gostou do dar banho na água, né? Batei muito legal Gostei muito Então agora você faz a dobra Sabe pra quê? Eu fiz isso quando eu dava Com umas crianças de cinco anos Foi a coisa mais divertida Que eu já vi na minha vida Você segura o punzinho No pão dentro da massa E aí os gás Fica uma bolha As crianças queriam ouvir o punzinho Sentir o cheiro do punzinho Foi muito engraçado Mas você quando dobra a massa Ele cria aquele gás Fica preso ali dentro Aquilo cria o véu E deixa o pão mais leve Então uma dobra Uma depois de trinta, quarenta minutos Uma outra dobra depois de trinta, quarenta Aí você separa ele Que nem esses três pães que eu fiz Eu fiz eles com mais ou menos Quinhentos e vinte gramas, né? Se eles fossem de farinha branca Eles ficariam maiores, tá? Você vê que o pão italiano Ele cresce porque é de farinha branca, né? Não é de farinha integral É mais pesada E aí na hora de assar É aquilo que eu falei Você pré-aquece o forno Se vai fazer ele rústico Duzentos e trinta graus Antes de você colocar o pão no forno Você viu lá Deu os dois e trinta Enfia o pão Tá com um borrifadorzinho de água Borrifa bastante água Nas laterais do forno Se for no forno a gás O forno elétrico Toma cuidado Porque eu não sei Por causa da resistência Que tem em cima e embaixo Isso é muito perigoso, né? No elétrico Tem que ficar meio veado Por causa da resistência Outra coisa Se você jogar bastante água Pra fazer a casquinha Depois de 20 minutos Você abre Tira o vapor Deixa o vapor embora E fecha E deixa mais 15 a 20 minutos Vai fazer casca Se eventualmente Você vai fazer ele mais macio Como é o primeiro que eu fiz Esquece o vapor Assar 180 graus 40 minutos Seu pão vai ficar gostoso Macio Olha aí Olha que maravilha Bom, agora minha monta de pão Que pãozinho Fez até um buraquinho De miolo aí Tá bom? Legal Muito legal Eu vou fazer um negócio Que não tá na hora Mas é só pra que as pessoas entendam Aqueles cortes Que a gente faz em cima do pão Porque todo pão rústico Tem corte, né? Tem Aquilo pra querer a pestana O ideal é fazer com gilete Aqui no Brasil Também avisa Mas todo mundo usa Porque não tem nada Que corta melhor que o gilete Mesmo os bisturis Que a gente Canha de brinde Ou compra, né? Aqui é pra não deixar o pão E não deixa o pão cru dentro, não é? Esse corte É, ele faz pestana Você vê? Esse daqui Eu nem precisei A hora que eu fui abrindo Deixa eu pegar isso aqui Eu fui abrindo Ele já acabou abrindo Tá vendo aqui, ó? Ah, tá Ó, ele acabou Ele acaba Ele acaba É... Na hora de assar O vapor sai por aí O vapor interno, né? O gás do pão E ele cria uma pestana Eu vou fazer uma coisa Que não vai dar certo Mas vamos ver se nós vamos conseguir fazer Eu vou mostrar pra vocês Como é que a gente tem que fazer Eu não tô usando o gilete aqui Não vou usar Vamos... Se eu fosse fazer um pão agora Você ia fazer esse movimento Ia fazer esse Vamos pensar no modelar um pão francês, né? Dobrou Você solda ele aqui Tá certo? A lâmina Que é a grande sacada Eu não vou ter uma faca boa Afiada Pelo menos o faca pra pão Mas é nesse movimento Sabe? Eu vou dar um exemplo muito ruim Mas era como se você estivesse entrando Entre o seu dedo e a sua unha, tá? A posição certa Pra fazer é essa daqui, ó De ladinho Então ele vai... Isso, é nessa posição aqui, ó Quando você... Já tá abrindo Embora não tá na hora de fermentação À medida que ele for pro forno Ele vai levantar isso aqui Sim E vai formar pestana Além dele cozinhar dentro Ele fica mais bonitinho Né? E dá um acabamento A gente... É, você com uma peneirinha Antes de cortar Se você, antes de cortar Fizer esse movimento Quando você fizer o corte Aonde não tem corte Não tem farinha Sim Cria esses movimentos Não vai aqui Não vai aqui Tá Tá vendo? Onde não tem farinha Olha que cor bonita Que tá aí Só não tem umas azeitonas pretas Nossa Ficou lindo Você põe só azeitona na massa Aí Você só acrescentou a azeitona Só Depois de uns 40 minutos Cheio Tá bom Depois de uns 40 minutos Você Deu aqueles 30 de descanso Né? Vai fazer a segunda dobra Você separa lá O seu pão Não põe muita coisa Eu diria Pra aquele tanto de pão ali 550 gramas Deve ter colocado Menos de 100 gramas Que eu saborizei o pão Né? Com azeitona Sabe como é que corre? Isso porque ele fica muito pesado E você reclamar Que ele não vai crescer Ainda mais porque tem farinha integral Não é um pão que cresce Né? Então você põe umas 100 graminhas ali Ou menos de azeitona Daí você abre a massa Dá uma mexida nela Porque o glúten já relaxou Nós botamos ele pra dormir Lembra? Depois que você Deu Você deu Ó, é um bebê, né? Você deu banho Cuidou dele Com o garim Botou ele pra dormir Agora acorda ele Bota azeitona Põe ele pra dormir de novo Põe ele pra dormir Ele vai de novo Ele vai dar uma Uma crescida Crescida Você modela Como você quer Na hora de ir pro forno Acender o forno Faz os talhos Um forno a gás Hoje demora Quanto tempo Pra chegar em 230 graus? Uns 30 minutos? É mais ou menos O elétrico O que eu uso O meu profissional Em 10 Ele bate 230 10, 12 Em 18 Eu faço o pão Eu tô com o pão Em casa Porque esse aqui De casa é um pequenininho Elétrico Eu não peguei ainda O jeito do forno Pra fazer os meus pães Mas o meu demorou Mas o meu demorou Uns 30 minutos Pra chegar na temperatura Hoje elétrico Então eu cortei Eu vi que até o pão Quis perder a estrutura Sabe? Isso é uma coisa Meia perigosa Seu pão não ficar bonito Mas é só isso Gente Agora é com você André Eu acho que o que eu Pudi explicar Espero ter É ótimo Bastante Ilustrativo Em relação A receita Obrigado a você Mais uma vez Obrigado a você Como é que Você tá recebendo Aceitando encomenda Como é que você tá Fazendo agora Nessa fase? Poucas eu consigo Atender sim Atendo sim Eu vou dar Minha 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 rede social No instagram É Alcino Vendrame É O facebook Também Alcino Vendrame Tudo junto Alcino Vendrame Meu telefone é 11 9 9 4 9 9 3 3 4 3 Nossa Super fácil Gente Ó 0 11 9 9 4 9 9 3 3 4 3 9 9 4 9 9 3 3 4 3 9 9 4 9 9 3 3 4 3 Liga pro Alcino Manda um WhatsApp Pra ele Se você quiser Pedir qualquer Informação Ah Alcino Consegui Marcar Eu sei Alcino É gente Boa Ela vai Ele vai te Passar Olha que coisa Linda que fica Gente Olha que macio Olha Você vai fazer um pão Embrudar no papel filme Pra vender Poxa Vender pra família Vender no seu prédio Né Tem que começar de alguma forma Né Alcino Se quiser Se quiser marcar Se eu vou ter Imenso presente Pode fazer um Sem glúten Pra vocês Aí Ótimo A padaria A padaria É de uma rica A padaria É muito rica Né Alcino Ela realmente Ela tem tanta forma Né É tão infinito Essas receitas Né E a panificação É muito bacana E cada vez Desenvolvendo coisas novas E essa coisa De associar O chá Associar temperos Aos pães Eu acho isso Muito legal Isso está de parabéns E a cor E além da cor Do sabor Que é maravilhoso É um sabor diferente Você sabe Um pão Que fica bastante Interessante De fazer Já que você gosta De ervas Dessa cultura Maravilhosa Que é a nossa Você Fazendo uma infusão De ervas Com salsinha Com cebolinha Com Eu não gosto de coentro Esse eu tiro sempre Mas salsinha Cebolinha Tomilho O que é que vai ser Alecrim Você dá uma fervida Na água Com aquilo Dá uma batida No liquidificador E coa Ele vai dar verde Vai dar um verde E vai aromatizar Essa água Vai ficar legal Opa Uma ótima ideia Se você fizer o pão Com essa água E por cima Depois Na hora que você For para o forno Você jogar um pouquinho De ervas E um pouquinho De sal grosso É que eu estava falando Meu sal grosso Eu tempero ele Com ervas também A focata Tem aroma Por que tem aroma Diferente? Porque eu tempero O meu sal grosso Com ervas finas E põe um pouquinho De salsinha De salsinha Cebolinha Desidratado Então Dá um outro aroma Você faz esse pão Que vai ficar um pão verde Porque as ervas Depois de batida No liquidificador Essa água Ela vai ficar verde Vai dar aroma Vai dar sabor E por cima Você pode salpicar Ervas finas E um pouquinho De sal grosso Cara, fica fantástico Esse pão Vou te falar Você vai vender Ah, fica mesmo Deve ficar Deve ficar É um pão Aromatizado Com ervas Ainda vai ter Aquele cheiro Na casa toda E no pão Que delícia Depois com azeitinho Isso é tudo de bom Não é? Não precisa mais nada Tem um modelo De pão francês Como é que é Folha em francês? É quase igual Folha Eu não me lembro Eles fazem Um pão Parecido com esse Abrem ele Em formato Assim E com uma espátula Você vem no pão E faz uns cortes E ela fica Com desenho de folha Eu já fiz É bem legal Esse pão É bem bonito Você está dando Curso agora Online Como é que você está Fazendo também? Curso você não está Dando agora? Eu não consegui Eu acabei de acertar Uma situação Para eu botar Meus cursos No Hotmart Então eu acho Que mais ou menos Um mês Talvez eu já tenha Meus cursos online Agora presencial Eu estava dando Antes da pandemia Aí com a pandemia Dei uma Malhadinha Mas consigo Fazer se alguém Me convidar Para que estiver Preocupada com o local Para pelo menos Quatro pessoas Para a gente poder Fazer uma quantidade De pão De pães assim Na grupo Na casa Na casa De quem convidar Eu e mais Quatro pessoas Com quatro pessoas A gente consegue Fazer uns cinco Tipos de pães Diferentes Mais cinco Seis horas E eu não cobro Caro não É um número Bacana E você vai ficar Com os pães Aí Vou te falar Leva mais de cem Pão Mais de cem reais De pão Para casa E ainda vai dar risada Vai ser um prazer Muito legal Essa ideia Muito legal Eu acho que as pessoas Estão em busca Hoje De comer alimentos Com menos aditivos Menos conservantes Então tudo que você faz Em casa Tem um ganho enorme Porque você não tem Aqueles alimentos Que ficam na partilheira Ali Com um tempo Muito grande Cheio de conservantes Então isso É muito bacana Para a saúde Fora o paladar É outro Não pode nem comparar É outra comida E olha Qualquer cozinha Faz pão Forma Gás Faz Se tiver uma batedeirinha Aquelas planetárias Melhor Porque cansa menos Agora Com exceção de panetone Que é uma coisa Um pouco mais complicada Não precisa de máquina Para fazer pão Eu comecei fazendo Os meus Na mão Cheguei a fazer panetone Aqui a madrugada inteira Na mão Vou dizer Mas Deixa o panetone de lado Convida Que eu vou ter Imenso prazer Ir na sua casa Fazer um pão Com você Com seus amigos Uma reunião Olha Você pode virar uma Agora em época de quando Em reunião Pode ser crime Mas não chega a ser isso Quatro pessoas O pessoal Faz exame de covid Antes Não tem problema Tem muitos empresários Hoje Que eu acho Estou bacana Isso Que estão partindo Para a culinária Não assim Como terapia mesmo Para fazer para os amigos Fazer para a família Tem um monte de empresários Que estão descobrindo Esse lado E que Apaixona E quer fazer cursos Isso é muito bacana Pessoas que nunca Pessoas que nunca Entram em uma cozinha De repente Ela começa Descobrir Esse lado E vira uma paixão Isso é muito bacana Então se você quiser Marcar com o alcino Só você mandar O whatsapp Para ele 011-994-9944-3343 meu amigo, muito obrigado, viu gratidão mesmo aqui nessa pandemia ensinar as pessoas que podem, de repente chamar a atenção de pessoas que estão desempregadas e falar por que não, eu não vou partir pra isso né, em vez de eu ficar deprimido chorando pelos cantos achando que tá tudo ruim, eu vou em busca, né, eu vou em busca da minha sobrevivência de descobrir novos caminhos, por que não, né com certeza, André, tá me ajudando muito a panificação, vai ajudar outras pessoas não tenho dúvida nenhuma quero mandar um abraço pra todo mundo que tá aqui com a gente agora, o Leandro Zulu, meu amigo lá do Rio Grande do Sul um abraço a todo mundo muito obrigado e até a próxima se Deus quiser olha, o Leandro Albano é um caso, ele tá fazendo uns pães lindos aí é? Leucina pergunta se é o Leandro Albano, eu não sei que eu não tô vendo não, é o Zulu Leandro Zulu ah, eu sei que é o Leandro Albano, tem um amigo meu que veio aqui pra São Paulo ficou comigo uns quatro dias foi embora pra Olímpia e ele tá fazendo pão tá vendendo é, o pessoal do Sul o pessoal do Sul adora fazer pães em casa aliás, eles têm uma coisa tradicional de família né, porque a cozinha aproxima também e o pessoal do Sul tem muito esse negócio de fazer ainda as coisas muito em casa que é muito bacana isso, né nossa, é gostoso bom, André obrigado mais uma vez obrigado a você, um abraço pra vocês obrigado a Patrícia a Carmen que me apresentou pra você gente, eu tô à disposição vai ser um prazer muito, 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 muito grande tô dando tchau pra ninguém poder atendê-los e, pô, se eu quiser dar um curso pra vocês então, melhor ainda vai ser um prazer maior, né obrigado, gente obrigado a você fica com Deus, gente obrigado, gratidão tchau, tchau tchau tchau